Palestra Arte Empana e Movimento Feminista, Quadro Botando a Bola e Palestra Enfrentando a Amor Fobinha. Esses são os destaques do Telejornal UERJ Online que está começando agora. Olá, está no ar mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Acontecerá na UERJ a palestra Arte Urbana e Movimento Feminista. A repórter Sofia Costa nos fala mais sobre o assunto. No dia 27 de maio, acontecerá a palestra Arte Urbana e Movimento Feminista. Será apresentada por Câmela Castro, presidente da Rede Feminista de Arte Urbana, e pela doutora Lia Rocha, professora do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da UERJ. O evento acontecerá na RAVE 94, no Andar Bloco F, às 18h. Todos os alunos participantes terão direito de certificado. Sofia Costa para o Telejornal UERJ Online. No quadro Passando a Bola de hoje, Caio Miranda contará mais sobre a potentaria de David Beckham. Confira. Para as mulheres, um dos jogadores mais bonitos do mundo. Já para os homens, uma das estrelas do futebol. Estou falando de David Beckham, que após 20 anos de carreira, pendurou seus filteiros na última quinta-feira. Exime o cobrador de faltas e um ótimo garçom para seus companheiros de ataque, fez de Beckham uma das lendas futebolísticas. Revelado no Manchester United, o inglês defendeu o clube durante 10 anos e conquistou 6 títulos do campeonato inglês, em uma das melhores fases da história do time. O ponto alto do jogador foi na temporada de 1998 e 1999, pois levou o título da Champions League, o campeonato inglês e a Copa da Inglaterra, e eleito pela FIFA o segundo melhor jogador, perdendo apenas para o brasileiro rival. O atleta passou pelo Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan e finalmente Paris Saint-Germain. David Beckham se despediu dos gramados emocionado em um jogo do PSG contra o Breast. Mesmo tendo participado de apenas 14 jogos pelo clube, ele conseguiu cativar a torcida, que o aplaudiu de pé e seus companheiros de time, que aproveitaram a oportunidade de jogar em um atleta para o alto. Um gesto que é tradicionalmente feito com os treinadores em um dia de título. Agora, nos resta esperar para que outro craque como ele apareça no futebol. Infelizmente, a homofobia é um sentimento que ainda é muito presente na nossa sociedade. Para ajudar as pessoas que sofrem com isso, a UERJ está promovendo a palestra Enfrentando a Homofobia, Violência, Reflexão e Luta. A palestra acontecerá no dia 23 de maio, às 18h, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, no 7º andar, Pavilhão Reitor João Leira Filho, Campos Maracanã. Os palestrantes terão a professora doutora Ana Paula Uziel, Angélica Ivo e Luciana Mota Gomes de Souza. Serão entregues certificados de horas complementares aos alunos que comparecerem. E fica por aqui mais um Talha Jornal, o Anjo Online. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Blog e Twitter. E de assistir ao Penúltimas, mais tarde, no nosso canal do Youtube. Uma boa noite para você e até a próxima conexão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho